Oiê pessoal, sejam bem-vindos a Polilândia. Eu sou a Poli e pessoal rodinha no pé porque tem feirinha no Roblox. É feirinha de item grátis, limited. Vamos ver, gente, alguns dos itens que estão confirmados para hoje. Temos aqui, gente, esse chapéu, esse outro chapéu, esse, gente, esse chifre roxo e esse rostinho, gente. Bora conferir direitinho. Esse chapéu, gente, está previsto para sair hoje 1h da tarde do horário de Brasília. Eu vou deixar o link dele aqui do Roblox para vocês e o link, gente, do Twitter, que aqui está falando que vai sair, gente, por volta da 1h da tarde, né? E aqui, pessoal, ele está falando que vai lançar, gente, o link 1 minuto antes. Então, rodinha no pé. Esse outro chapéu, gente, vai sair 1h30 da tarde. E aqui, gente, o estoque está falando que é R$77,00. Então, assim, não sei como nós vamos fazer, né? É muita gente e pouco item. Então, boa sorte para vocês. Vou estar deixando para vocês o link dele aqui no Roblox e também o Twitter e o Discord. Esse chifre, gente, roxo, vai sair hoje 9h30 da noite com R$1.500,00, gente, de estoque. Eu vou estar deixando para vocês o link do Twitter e o link do Discord, que eles, gente, enviam o link aqui. Esse rostinho, gente, está muito fofo e vai sair hoje à noite. Não tem horário ainda, gente, tá? Esse aqui também pode ser que esse link vá mudar. Aqui, pessoal, no Twitter, ela está falando que o horário vai ser à noite. Não tem horário definido. Não tem link no Roblox. E eu vou estar deixando para vocês o link do Twitter dela e também do Discord, que é onde eles colocam o link. Bom, pessoal, rodinha no pé, porque tem feirinha muito louca no Roblox. Boa sorte a todos vocês e até o próximo vídeo.